Olá, estamos no Shopping Oiapoque BH Box 234. Férias chegando? Quer uma sugestão? Carregador portátil. É isso mesmo, o carregador portátil. Você leva para o sítio, para a praia e não deixa seu smartphone sem bateria. E sabe qual que é o melhor? O preço. Por apenas R$ 29,00. É isso mesmo, por apenas R$ 29,00. Shopping Oiapoque, o shopping da família.